Salve, salve a galera do canal ShadowCaboc Games. Estamos aqui, olha só. Foi descoberto que um traidor está se lascando. Bem, vamos lá. Vamos partir para mais uma gameplay da nossa próxima missão. Mudei a roda de armas, coloquei sniper no lugar do arco, metralhadora e a bazooka. E vamos falar com esse cara aqui. Ah, o que é isso? Que bem, vocês foram espertos. Perfeito. Perfeito. Beleza, perfeito. Estão equipados. Vamos ver, acho que precisa estar lá em cima e com cima para transportar. Não. Então, vamos de helicóptero. Vamos subir de helicóptero. O mais próximo. Vou pegar o meu helicóptero com 3. de helicóptero com 3. Ele tem uma de sal, tem tudo. Esse aqui. Vai fundo. Vai fundo! Vai fundo! Eu tava muito bonito Vou deixar a massa do Popter aqui Vou pegar a torre É só escolher um lugar e... Mas o Portão do Éden tem uns grupos de caça circulando Sem problemas Mara não vai ficar implicada comigo Porque ela arreguia o ar Não sabe? Fique de olho na estrada Eu faço o resto Agora eu vou pegar o número de 167 Olha esse aqui primeiro Ah, agora sim Com certeza Com certeza Eu vou pegar o número de 167 Eu vou pegar o número de 167 Tem Eu vou ir o mais longe possível Que eu preciso matar Cinco caras A mais de 750 metros de distância E aí 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 O que é isso? 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 Beleza, vamos lá, vamos dar uns spoilers de guerra aqui, merecido. Vamos subir aqui na casa, vamos mostrar os itens. Ainda não achou? A provisão tem um rastreador que vai causar uma interferência no seu rádio se você se aproximar. Deve ter escondido ela no subterrâneo. Com certeza não esconderiam nos chalets. NÃO! PEDA ASSULTAR TUDO AQUI! Não, olha ao redor, o chalé é muito óbvio Que tal um burão? Alguma coisa que levaria pro subsolo? Algo que leve para o subsolo Vamos para o proximo Vamos de helicóptero. Ah, não vou esperar lá não. Vambora galera, já enrolei muito o que fazer nessas baixas a longa distancia. Tô falando se vocês viram um bom local, uma boa missão pra fazer isso. Vocês sabem qual é a arma que eu uso. Beleza, te vejo pelas câmeras. As provisões devem estar por aí. Tem uma patrulha da seita indo aí. Vai rápido. Vamos lá. Quase. As provisões devem estar do lado de fora do chalé, dá uma olhada. Pode deixar, mas deixa eu olhar dentro também. As vezes tem umas coisas interessantes. Espera ai, estamos explorando o local. Ah, aqui. Pegamos. Estão as últimas provisões. Agente, você está perto. Não deixe os internetes fugirem com os suprimentos. Beleza. Pode deixar de algum jeito. Você dirige igual meu pai bêbado. E isso é um elogio. Uhuh. Valeu. Estou vendo ele. Estão bem ali. Gostei desse negócio. Estão chegando. Estão chegando. Estão chegando. Vamos lá. Vou parar aqui. Ah, droga. Tchau gatinha. Fui. 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 Estão fugindo. Eu não vou dar uma olhada. Estão chegando. 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 Beleza, vamos lá recuperar o helicóptero, perfeito, o que se vê lá? Estamos sobrevoando a área, estamos chegando na topa do globo e chegamos, vamos parar o helicóptero, vamos descer, entregar a missão, finalizar e seguir o gameplay galera. Pronto. Valeu galera, falou aí, curta, se inscreva e compartilha, quem puder ajudar o canal, aí tem o link para as receita das ações, seria muito grato e até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.